Aviso. Convocamos todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que procurem o posto de saúde mais próximo de sua residência para a realização do acompanhamento nutricional, peso e altura do responsável e das crianças menores de 7 anos e mulheres acima de 14 anos até o dia 30 de abril. Este é o prazo para o acompanhamento. Caso o acompanhamento não seja realizado, o benefício poderá ser suspenso. Prefeitura de Imperatriz Prefeitura de Imperatriz